A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, oh, tu ainda me ama. Fala meu povo, tô vendendo meu CD apenas R$2,50. Eu vendo na palavra, na promissória e no cartão, pode chegar que é seu. Eric, você de novo aqui, eu já falei que os meus pais são contra, Eric. Não, mas eu vou vencer, eu vou mostrar pra eles que eu vou vencer. Eu tô aqui trabalhando, tá todo mundo me assistindo. Não dá, não dá mais. Eu vou vencer, eu vou vencer, por favor, eu vou vencer. É o pijero apaixonado que fica... Eric Lange Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? É, se teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito. Vem voltar pro teu nego. Vem voltar pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então por que tu se engana? A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Obrigado. Obrigado.